Tanto o Vossen quanto o Assisense, que mais uma vez estrearam aí na Bezinha. Nós vamos mostrar imagens pra quem tá acompanhando a gente aí no Assis City Play. Primeiro do Vossen, que jogou fora de casa no sábado, estreando lá contra o Grêmio Prudente, né? O primeiro tempo teve uma etapa até não muito boa, o Grêmio Prudente conseguiu já abrir o placar no lance do gol gremista de Maria, encontrou Paulinho, que ajeitou, bateu no canto do goleiro do Vossen. No segundo tempo, né, o Vossen tentou apertar aí, mas com as mexidas feitas pelo PC, não tiveram muito efeito, não. O Grêmio Prudente fez o segundo ainda com o de Maria, funcionando de forma eficiente na direita. Na oportunidade ele serviu Rafinha. Após Campagnolo promover mudanças, o Grêmio mostrou que tem opções para o treinador. Lucas Silva fez até uma boa jogada e encontrou o Guilherme. Assim como a etapa inicial, a reta final do jogo proporcionou mais emoções e o Grêmio Prudente conseguiu fazer o terceiro gol. O Vossen jogou em casa no domingo, estreou contra o Itararé, aqui no Tunicão. Até que no primeiro tempo, né, a equipe se mostrou bastante eficiente tentando se encontrar em campo, mas o Itararé conseguiu aí abrir a jogada, abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. O Assisense chegou ao empate com o Luiz Fernando, aos 41. No segundo tempo, aos 24, Lucas Moraes fez mais um gol e virou o jogo, aí ampliou, na verdade, né, dando mais oportunidades ao Itararé. O Itararé também, logo em seguida, chegou a fazer o terceiro e fechar o caixão, digamos assim, no estádio Antônio Viana da Silva para esse jogo que teve a presença do público, mais de 140 pessoas acompanhando esse jogo lá no estádio Antônio Viana da Silva. Nós estivemos lá também, né, acompanhando, assistindo e, claro, torcendo aí para o Falcão do Vale. O Assisense visita Oswaldo Cruz, o estádio Breno Ribeiro Duval em Oswaldo Cruz, no próximo domingo. E também o Vossen deve jogar em casa no Tunicão contra a Santa Cruzense. Então, agora, o Vossen que joga no Tunicão no próximo final de semana, o Assisense, tem jogo fora. Para a segunda rodada, oportunidade aí para os dois times refazerem toda essa situação e ficarem um pouco mais à vontade aí dentro de campo e ganhar ainda mais a confiança do torcedor aqui da cidade de Assis. Tudo bem, está chateado, mas está confiante, esperando um bom ano aí para as duas equipes. É claro que ninguém gosta de derrota, ainda mais uma derrota com vários gols, né. O Assisense perdeu de 3 a 1, o Vossen perdeu de 3 a 0, mas é primeiro jogo, ainda dá para a equipe se mexer, dá para o Fabiano mexer bastante no Clube Atlético Assisense e o PC também reorganizar a equipe Mariana aqui de Assis.